o final da manhã. A palavra pro prefeito. Agora oito quarenta e três, nosso contato nesse momento é com o prefeito de Tatuí, Miguel Lopes Cardoso Júnior, prefeito, um bom dia pro senhor, nós sabemos aí que Tatuí completa, eu acredito que nessa sexta-feira já, né, prefeito? Ah, nove, cento e noventa e sete anos, Tatuí que é conhecida aí como a capital da música, é terra dos doces caseiros, vai ter festival de música, o que que a gente pode esperar tanto da programação pra comemorar então esses cinto e noventa e sete anos que Tatuí completa? Um bom dia pro senhor? Bom dia Alana, bom dia ao Kiko, bom dia a todos aí que tem, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, primeiramente é um grande prazer tá aqui novamente falando com vocês e realmente a gente tem o orgulho de de falar nessa manhã que Tatuí completa cento e noventa e sete anos nesse mês de agosto, mais especificamente nessa sexta-feira, nós temos aí uma vasta programação de aniversário da cidade pra comemorar eh com o nosso povo, eh essa festa eh tão importante eh nós temos um lema interno aqui que é desculpa o Tatuí duzentos anos, como eu disse nesse nessa sexta-feira complementar, completando aí os cento e noventa e sete anos e já eh trazendo aí pra nossa população eh as festividades, temos o nosso desfile que é tradicional, temos também o nosso o nosso o retorno aí do nosso rodeio, o nosso eh Tatuí, eh Tatuí, nosso nosso rodeio de de aniversário, né? Eh com três a três dias de atração, são seis atrações pra trazer entretenimento aí pra nossa população. Ah a gente vê aqui o o assessor e o senhor nos encaminhou aqui várias obras que acontecem nesse momento, algumas já inauguradas, algumas eh estão em andamento, mas a gente vê, prefeito, que o senhor tem uma atenção muito especial com a área da saúde, né? Nós vemos aqui, por exemplo, o centro de diagnóstico por imagem, também o núcleo de apoio ao tratamento câncer em Tatuí, o que que o senhor pode falar que tem de novidades em atendimento, ações que são realizadas pelo senhor nessa importante área que é a área da saúde? Nós temos uma preocupação eh muito muito grande, né? Com com a área da saúde do nosso município. Eh nós temos aí como você bem disse, nós inauguramos um centro de imagens onde nós já conseguimos zerar aí eh muitas filas de exames que estavam represados eh são eh raio-x, ultrassonografia, mamografia, exames de eh roter, mapa, enfim, e também nós tivemos o privilégio de inaugurar a nossa casa do câncer, nós temos uma casa de apoio às pessoas com câncer em Jaú, as pessoas aqui do nosso município que tem que usar esse equipamento lá em Jaú, Amaral Carvalho, eh elas não tinham onde ficar, passava o dia todo, às vezes até a semana toda, eh ali com bastante dificuldade, nós alugamos uma casa lá em Jaú, eh pra cuidar, temos lá uma governanta, cozinheira, internet, ar condicionado, toda mobiliada pra poder cuidar da nossa população e também abrimos o núcleo de apoio ao câncer aqui em Tatuí, também pra ajudar essas famílias, porque afinal a gente foi aprendendo no processo que não é só o paciente também, é toda a família, então nessa, nesse núcleo que nós temos aqui em Tatuí, nós temos aí apoio psicológico, assistente social, uma nutricionista também, eh são basicamente aí quase setecentas famílias que são atendidas, que infelizmente tem alguém que foi acometido por essa doença aqui em Tatuí, que a gente tenta minimizar o sofrimento, trazer um pouco mais de dignidade e agora nesse mês de agosto especificamente nós temos eh preparado aí pra inaugurar também o nosso centro de fisioterapia eh hoje a tarde nós estaremos ali na região do mercado municipal inaugurando também o nosso consultório eh de rua eh também um equipamento que a gente vê aí como algo inovador até pelo menos pra nossa cidade aqui, talvez até pra nossa região. É um grande facilitador, né prefeito? O consultório de rua, nós vemos que algumas eh cidades daqui da região metropolitana de Sorocaba, no qual também a o Tatuí também faz parte, tem lançado esse projeto que é muito importante, um grande facilitador pros moradores do município, né? Sim, nós temos a infelizmente nós temos uma população, Alana, que ela vive na rua e nós temos as casas de acolhimento aqui, eu até passo pelas ruas às vezes à noite, tentando fazer com que eles eh vão até as casas, mas a maioria não quer eh nós já separamos até um lugar com com uma caminha pros animais, mas enfim, eles acabam preferindo ficar na rua, então eh trazer um pouco de dignidade também pra essas pessoas, a gente montou esse consultório de rua que hoje à tarde ali na região do mercado, nós também faremos a a inauguração e os primeiros atendimentos com com esse equipamento. É certo, vamos falar um pouquinho a respeito da cidade de Tatuí, como eu falei aqui no início ah da nossa entrevista eh estou conversando nesse momento com Miguel Lopes Cardoso Júnior, que é o prefeito de Tatuí, a cidade que é de interesse turístico, né? É conhecida como a capital da música, tem o seu conservatório e também terra dos doces caseiros, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho primeiramente a respeito do conservador, o conservatório de Tatuí, de que forma que ele é mantido, como que vem o orçamento, a verba pra ele, pra ele manter suas atividades, prefeito? E eu queria que o senhor falasse também a respeito do festival de doces caseiros que tem na cidade, né? A última, o último evento aconteceu há pouco tempo, queria que o senhor falasse um pouquinho, inclusive falasse pra gente aqui, revelasse qual que é o seu doce caseiro favorito, prefeito? É, nós, na verdade, começando pelo conservatório, o conservatório, ele é mantido pelo Estado, eh, tem um processo solicitatório, essa última gestão está sendo realizada pela organização social a sustenidos, eh, então, eh, eh, eles acabam gerenciando, fazendo toda, todas as questões pedagógicas, as questões de espetáculo também, eh, conservatório que é o maior conservatório dramático musical da América Latina, já formou inúmeros músicos, artistas aí pro nosso Brasil todo, eh, esse ano nós, eh, na verdade, ano passado nós tivemos uma novidade, nós retomamos uma orquestra em Tatuí com músicos oriundos do conservatório que saíram de Tatuí, foram tocar aí pelo mundo todo, voltaram pra Tatuí uma grande parte deles, hoje eles lecionam aqui também, tem, eh, eh, parte do seu trabalho aqui também dentro da cidade e nós conseguimos montar, eh, através de uma iniciativa nossa aqui com o Eduardo Bravo, que é um grande músico e um grande amigo aqui da cidade, retomamos a nossa orquestra que tem feito um grande sucesso, já tocou com João Carlos Martins na abertura da Feira do Doce do ano. Grande maestro por sinal, né? O João Carlos Martins. Sim, esse ano fez a abertura novamente, eles têm, como eu disse, os trabalhos paralelos, mas constantemente nós conseguimos reunir a todos pra mostrar o seu talento aqui na nossa, na nossa cidade, principalmente pro nosso público aqui, já que, como eu disse, são todos daqui e a cidade acabou abraçando de uma forma muito, eh, positiva essa orquestra. Falando também da Feira do Doce, nós tivemos aí, acabou por a cerca de um mês e pouquinho aí, cinco semanas, nós tivemos a a presença, a participação na feira, nos quatro dias, de aproximadamente duzentas e quarenta e cinco mil pessoas, batemos o recorde esse ano, foram sessenta dos feiros, quase dois milhões de de recurso que acabou circulando na feira, nesses quatro dias, nós já, eh, ampliamos por ano que vem, a feira será em cinco dias do ano que vem. Será em que acontece sempre na mesma época, prefeito, a Feira do Doce, eu, por exemplo, eu sou formiguinha, não quero perder a próxima edição, em que época do ano que acontece, eu vi que a festa esse ano tava muito bonita, não só por conta do número de expositores, teve shows também, mas a festa em si, ela estava, pra quem é ligado nas redes sociais, como eu, por exemplo, tava bem instagramável, né? Você chegava lá, postava nos stories, tava coisa mais linda mesmo. Sim, eh, ela acontece na primeira semana, no primeiro final de semana de julho, então, ano que vem, como feriado de nove de julho, ele cai na terça-feira, nós tivemos a ideia, juntamente com os doceiros, de fazer a partir de sexta-feira, então, será sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Esse ano, nós colocamos uma novidade, que foi a praça de alimentação, então, nós acabamos unindo aí o doce e os salgados também, tivemos a presença especial aí, de uma tenda, de um quiosque da Quinta do Olivardo, que veio nos prestigiar, por conta disso, os nossos doceiros já estão se organizando, pra ir até São Roque também, vamos fazer lá uma apresentação lá, alguns dias lá também, pra que as pessoas daquele município possam conhecer o trabalho dos doceiros, também temos uma, um convite pra ir até Sorocaba, aí no no pátio do shopping Iguatemi, também com os doceiros, pra que eles possam fazer as suas exposições, a feira que tem crescendo, vem crescendo aí a a a cada ano, esse ano foram sessenta e nove municípios diferentes que participaram da feira, a feira que tem uma programação também artística e cultural, durante todo o dia, então são várias, eh, várias bandas, eh, várias duplas, enfim, a música também da cidade, sendo unida com a nossa gastronomia. Legal, bacana, olha, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba com o prefeito de Tatuí, Miguel Lopes Cardoso Júnior, prefeito, ressalto mais uma vez, então, sexta-feira, dia onze de agosto, a Tatuí completa cento e noventa e sete anos, eh, na sexta-feira, na rua onze de agosto, que é a mesma data no qual faz aniversário a cidade, acontece o desfile cívico, né? E tem também o Tatuí Rodeio Music, só pra gente encerrar aqui, gostaria que se eu falasse um pouquinho a respeito da programação de comemoração dos cento e noventa e sete anos de Tatuí, e caso a pessoa queira conferir tudo o que acontece nesse mês de agosto, devido ao aniversário, em que site que ela entra, vocês estão publicando tudo nas redes sociais? Sim, Elana, nós estamos eh publicando toda a programação nas nossas redes sociais, tem aí o professor Miguel, tem o site da prefeitura também, a festa começa o o Tatuí Rodeio Music começa amanhã eh com o Jorge Matheus, o primeiro show, na sexta-feira, nós temos o Boate Azul, que é um show que nós ofertamos, oferecemos a nossa população, basta trocar um quilo de alimento por um ingresso ali na na sede do do Fundo Social, do Centro Cultural, no antigo prédio do Alvorada Clube, eh também no sábado, nós teremos na sexta ainda, né? Nós teremos o nosso desfile, como você bem lembrou, que é muito tradicional aqui, esse ano batendo o recorde novamente, serão setenta e oito agremiações que participarão do nosso desfile, começa às oito e meia da manhã ali na rua onze de agosto, depois, na no sábado, nós teremos o futebol das estrelas, são dois jogos, também uma programação bem bacana e com o fundo solidário também, pra tá arrecadando alimento também para o o nosso fundo social e a noite os últimos shows pra finalizar o nosso Tatuí Rodeio Music com o DJ Cris Nobite, os Agro Boys e o Léo e Rafael. Na próxima semana continua, nós temos aí Tatuí Classic Car, nós temos aí o nosso a etapa paulista do motocross, o nosso prêmio também literário Paulo Setúbal, uma programação extensa também no conservatório, é mês de festa Alana e convidamos aí toda a região pra comemorar conosco. Com certeza, viu prefeito? Olha, conversamos aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan Sorocaba, com Miguel Lopes Cardoso Júnior, prefeito de Tatuí, é exatamente isso que o senhor comentou, uma festa bonita que Tatuí está fazendo para comemorar seus cento e noventa e sete anos, que com certeza não reúne só os moradores do município, mas de toda a região metropolitana de Sorocaba, porque a programação está sim, muito bacana, parabéns viu pela programação, prefeito? Então, mais informações aí pra quem quiser saber mais a respeito de tudo que acontece em comemoração aos cento e noventa e sete anos de Tatuí, basta acessar as redes sociais da prefeitura ou então acessar o próprio site oficial que é tatuí ponto SP ponto GOV ponto BR, tá tudo explicadinho lá o que acontece a cada dia de agosto em comemoração aos cento e noventa e sete anos de Tatuí, prefeito, obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, já desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho e uma ótima quarta-feira. Obrigado Alana, obrigado ao Kiko também, obrigado a todos por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo aí informações aí pra nossa região, parabéns pelo trabalho aí e apareça, apareça você e o Kiko por aqui pra gente comemorar juntos aí o nosso aniversário. Vamos comemorar juntos, obrigada viu? Agora vamos sair para mais uma pausa para apreciar os produtos da padaria real agora oito cinquenta e oito, voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba, já já mais notícias para você.